Música 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 Um preto sobrevivente Pode o nome bandido Pobre que pode estar treto, rebentar o cubico Homem hoje é respeito, trocado, droga e dinheiro Meu respeito é folhoso, maldade emboli e veneno Um ponto é certo ao flanco Hoje é luz de alma Vou ter razão saber que as palavras fontes esperança Minha arma é minha alma Perdi minha infância nem tudo que ainda sonhava Sempre te realizava Páginas virado, conjuga livro Pa capa lição de cada dia Fazer poético viaja Ainda nunca sabe se sentimento é órgão Senhor do mundo, será que é minha luz no mundo do órfão A mãe ainda pergunta, como é que tem que ser assim? Leve quem que quis Homem sabe, homem livre Sempre tem sentido, ter uma conclusão Que pedi para ver mundo, para nascer Não é louco mundão, na selva campo minado Dinheiro ou de gordo Toda amizade é falsificado E doloroso Mágoa próxima e simples e fácil Pode repender Má provável bom na boa Por hoje o mundo é tua tomba Miserável lamenta o consenso Alma transforma Paga por um ato Recebe com coisa com que conta Perdoa, peca de ouro Entra de mira em acrano Sacitada de idade Pensa muito e coisa estranha Mundo é city Adoptado para rua Crime chão de puta Tudo continua Mundo é city free Alcool guita, droga Nada que muda Rua amargura Maldade insegura Mundo é city Adoptado para rua Crime chão de puta Tudo continua Mundo é city free Alcool guita, droga Nada que muda Rua amargura Maldade insegura Hoje é dinheiro Tudo virado é verso Mundo crê sucesso Pobre que tem um complexo Chote vira brinquedo Puto sem respeito Anos tudo muda na selva Pousa de inferno Tá fazer pra acontecer Sonha pra realiza Até verdade dancha a fada Perante tanto mentira Nha nigga Rua que é fácil Pra ninguém diga Crime na farda Azul retrato Niggas na camisa Ouro na peito na mó Rest and peace Allover Vé jata mata Hoje o corto Choco acaba game over Shift Tanto já pensa já flã Deixando desabafa Sinceramente no olhar Traduzo minha palavra Deu um tempo para resa Mundo cheio Me espero Para que as que a verdade Leva um momento Silenço Julgaram que mataram Friaram não é branco Milharam pa branco Porco fardado Checa sensato contra o humano Vida de merda não são gosteiro Nha mano tá que confirma Deja vu Capa quem que sabe Quem que sentiu Dinto com o sul Uh 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 França é Deja vu Tende é capa Estadilutro Rest and peace no sul Nha broda Você sabe Palavra que tá diga Nessa burra ou na tristeza Não mantem mesmo Nigga Perdo um nigga Um irmão Um broke de moral Ganha aspiração na voz Tem uma bufla Não tamo canso Perdo membro de família Tende é capa Street soldier Realidade bem de rua Nha broda não tá bem contra Uh 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 Nha broda não tá bem contra Nha broda não tá bem contra Nha broda não tá bem contra Mundo é city Adoptado pra rua Crime, chote, puta Tudo continua Mundo é city free Alcool, kita droga Nareca muda Rua mergura Mal dari segura Mundo é city Adoptado pra rua Crime, chote, puta Tudo continua Mundo é city free Alcool, kita droga Nareca muda Rua mergura Mal dari segura Tchau Mundo é city free Mundo é city free Pai Mundo é city free Vem